Então agora, já que Tera não conseguiu cumprir o propósito de levar a família para Canaã, agora o Senhor vai levantar o filho para fazer aquilo que o pai não fez. Eu quero profetizar, irmão, que o Senhor não vai usar o seu filho para fazer aquilo que ele chamou você para fazer, pai. Bom, ninguém recebe isso não, irmão. Ó, mas três pessoas só receberam. Em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para fazer na sua família, ele vai cumprir em você, pai. Ele vai cumprir em você, mãe. E o seu filho vai ver e vai continuar aquilo que você começou. Porque esse é o plano original. Vai lá no Éden. O Senhor fez Adão, soprou sobre ele, aí pegou a costela dele, fez Eva, falou, pode beijar a noiva. Crescer e multiplicar, no original Deus está falando, vai lá e pega Eva. Crescer e multiplicar. Aí Deus fez os dois, sim ou não? Agora quem é que vai gerar Caim? É Deus? Sim ou não? Agora quem vai gerar Caim é quem? É Adão e Eva. Porque Deus está dizendo para eles, vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Então o seu filho só vai continuar aquilo que você começou. Vocês estão entendendo isso, irmão? Seu filho não vai fazer aquilo que você deveria ter feito. Ele vai fazer aquilo que você já começou. Porque você está construindo, você não está construindo uma torre, você está edificando um altar. E quando você edifica um altar, sabe o que acontece? O seu filho colhe cem vezes mais nessa terra. Quem recebe isso aqui? Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Então, escuta só. Deus fala assim para Abraão. Sai da tua terra e vai. Sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, Abraão, a terra já estava morto. Quando fala assim, sai da casa do teu pai, a casa não era do pai dele. Agora a casa era de Abraão. Por que era de Abraão? Porque ele era herdeiro. Então, depois que o pai morre, não fica para você? Sim ou não? Não fica? Então, quando Deus está dizendo, sai da casa do teu pai, Ele está dizendo assim, deixa o exemplo do teu pai e segue o teu caminho. Deixa o exemplo do teu pai e vai cumprir um propósito que o seu pai não cumpriu. Ele está dizendo assim, larga o exemplo do seu pai. Esquece o exemplo do seu pai. Não olhe para o seu pai como modelo. Deixa isso para trás e agora vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não sei se o seu pai foi um péssimo exemplo. Eu não sei se o seu pai não é um modelo de exemplo para você. O Senhor está dizendo assim, deixa o modelo do seu pai. Deixa a casa do seu pai. Ele está dizendo assim, não siga o exemplo do seu pai. Não siga o exemplo dos seus avós. Talvez para eles não deu certo, para o teu pai não deu certo. O Senhor está dizendo assim, agora há uma divisão. Ela daqui para frente, esquece o daqui para trás. Porque daqui para frente não vai ter divórcio. Daqui para frente não vai ter uma vida de escassez. Daqui para frente as portas vão se abrir. Daqui para frente eu vou engrandecer o teu nome. Daqui para frente você vai ser grande nessa terra. Daqui para frente os seus filhos serão abençoados. Daqui para frente você vai levar a tua família para Canaã. Sai da casa do teu pai. E viva o extraordinário que eu, o Senhor, tenho para a tua casa. É isso, irmão. É isso, irmão. Obrigado.